E aí galera, beleza? Pra quem não conhece, sei que é o Evandro Dá um alô pra galera aí, Evandro E aí galera Beleza? Agora tá dando uma palinha aqui do trabalho dele É, vamos tentar, vamos tentar Vamos lá então A gente vai tentar fazer o máximo possível Falando alto, a nossa conversa acabou Eu já deixei você gritar demais, agora vai ter que me ouvir Nem sempre é como você quer Encher o saco, terminou, não dá mais Quero distância, te toca e larga do meu pé Para de ficar pagando pau a toda hora De ficar ligando sem parar Para, maluca pirada, sai pela madrugada De camisola pra me procurar Para, de ficar pagando pau a toda hora De ficar ligando sem parar Para, maluca pirada, sai pela madrugada De camisola pra me procurar Qual é, por que tá me ligando essa hora Já tô dormindo e deixa pra amanhã e não agora Não leve a mal, eu já tô me lixando Preço em seu ciúme, pouco amor Oh, eu não sou de discutir por telefone Fala direito, para de xingar que eu tenho nome Se vai continuar falando alto, a nossa conversa acabou Oh, eu já deixei você gritar demais, agora vai ter que me ouvir Nem sempre é como você quer Encher o céu, terminou, não dá mais Quero distância, te toca e larga do meu pé Para de ficar pagando pau a toda hora De ficar ligando sem parar Para, maluca pirada, sai pela madrugada De camisola pra me procurar Para, de ficar pagando pau a toda hora De ficar ligando sem parar Para, maluca pirada, sai pela madrugada De camisola pra me procurar Para, de ficar pagando pau a toda hora De ficar ligando sem parar Para, maluca pirada, sai pela madrugada De camisola pra me procurar Tá aí, galera, beleza? Foi só uma falinha, só alegre Vamos só uma falinha aí do Evandro E essa aí vai pro Face também, né? Quem quiser pode adicionar lá no Face também, né? Só colocar lá, como é que é o teu Face? Vamos apostar Vamos apostar, vamos apostar Tá bom então, é isso Só procurar lá no Face, Evandro da Silva, né? Isso Tá bom então, é isso aí Até a próxima, até o próximo vídeo aí Vamos adicionar lá Tá bom então Qual é, então, né? Tchau, galera Fui! Isso aí, galera Tá bom então Quero ver agora pra onde vai correr Quero ver agora pra onde vai correr